Meus amigos, hoje é mais um dia de trollagem. Eu tô com muito medo, mas bora que vamos. Eu tô com medo, porque nem eu tô sabendo o que vai acontecer aqui. Fala aí, meus amores. Vem com vocês. Essa é a Letra Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, sim, hoje vai ser dia de trollagem. E ó, você vai ser meu cúmplice. Pra você ter me chamado. Mano, vai ser a trollagem que eu tô morrendo de medo. Porque vai ser o seguinte, gente. Tô aqui com o irmão do Vini. O gêmeo dele, na verdade. Gêmeo. Pra mim, você é gêmeo. Mano, é muito igualzinho. E é o seguinte, hoje eu vou precisar de você. Porque a gente vai fazer o seguinte, hoje. Eu quero fazer... Fala que você quer aprontar o colapso do meu irmão. Eu vou aprontar o colapso do meu irmão. E é o seguinte, você vai ser o meu cúmplice. Você também vai ser, que você vai colocar a lenda pra fogueira. Mesmo, pessoal. Mas o importante vai ser eu e você. É que vai ser o seguinte, hein, querido. Vai ser o seguinte. Vai ser o seguinte. E eu quero fazer ciúmes com o Vini. Com você. Com você. Tipo assim, você é o irmão dele. Eu vou fazer ciúmes com o irmão dele. Eu vou dar em cima de você. Você vai dar em cima de mim. Os dois. Os dois, filha. Eu vou te passar um negócio. Você vai falar. Hum, gostei de você. Alguma coisa assim, entendeu? Eu vou te passar uma cantada. E você vai me passar o outro, entendeu? Dá pra, tipo assim, você pegar pra, tipo, mostrar uma foto sua. E eu vou falar assim, ah, o que que você acha dessa foto? É. É. Eu vou falar. Nossa, eu vou fazer isso. E outra coisa. Ele vai matar? Não, ele vai acabar com você. Isso é... Eu sei falar, eu vou gostar. Eu vou gostar de mim. Não, eu não. Fala assim, juro, viu? Não, fala assim, fala assim, não vem. Eu tô numa trollagem. É, tudo na zoeira, tá? Tudo na zoeira. E eu vou falar pra você fazer umas coisas pra mim, tipo, ah, pega uma arma pra mim, amor. Alguma coisa assim. Vou te chamar de nome carinhoso, amor, vira, essas coisas, bebê. Fica tipo, abraçando assim. É, você vai ficar me abraçando. Então é isso. A gente vai fazer isso mesmo com o Vini, com o irmão dele. Eu tô morrendo de medo. Eu não sei qual que vai ser a reação do Vini. Eu sei que ele vai brigar muito comigo e ele vai te bater. Certeza que ele vai se matar. Eu acho que hoje, essa piscina aqui, vai ter uma pessoa que vai ser jogada dentro. Já tira as coisas do posto, sabe? É, já tira tudo, porque hoje... Ah, faz uma coisa. Fica assim, você que faz academia, tira a blusa e fala assim, nossa, olha. Puta merda, perfeito, perfeito. Bate, 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 vai ser isso. É a ideia, é a ideia. Então, gente, é isso. Bora começar essa trollagem, essa brincadeira. Já deixei aqui nos comentários o que vocês acham que vai dar isso. Eu acho que vai dar tudo errado, porque o Vini é meio esquentado. Mas, bora que bora. E vai. Mas, enfim, gente, bora lá, bora lá, vai. Vamos para a sala, ele está na sala. Mas vou brincando, ele se gravando. Ele está aqui na sala. Ó, ó, ó. 21. É a sala. E... É agora, gente. É agora. É agora que vai dar ruim. Meu Deus, que calor. Que calor aí, gente? Acho que eu vou dar um tibão na viciência. Nossa, deve. Hoje, vocês vão falar muito mais. Ah, tem uma maninha? Tava comigo, virando 30, você é de velhinho, irmão? É de velhinho. É de velhinho. Isso aí, que bom. Segue aqui, ô, Luana, do Tia. Está calor. Uou, ventilador. Ô, você viu que o ventilador está no mínimo, gente? Nossa, coloca no 3 aí, porque está mal calor. Que isso, pô. Mano, vê esse celular. Não, eu vou mostrar uma foto para ele, que eu tirei. Ah, velho, você já começou a fazer. Posso sentar do seu lado? Mano, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você acha? Não, não. Não, eu estou despeito, mas ficou um posto apresentado. É que é, gente. Não, tipo assim. Eu estou despeito, gostoso. Gostoso. Fica aquela coisa como você é novo, sabe? A Maria é uma irmã grossa. Ah não, mas tipo assim Que bom que você senta Nossa, o chãozinho tá geladinho Ele se esquenta o fogo Como é que você achou essa foto? Você achou que foi linda? Top né? Verdade Eu acho que não é só eu E com o mesmo ainda Posso falar um favor? Falar um favor? É que eu queria não faz nada Pedi um favor É, pedi um favor Eu já faço bosta ainda, eu não peço Fala um favor Eu queria uma aguinha Não faço nada? Fala um favor Não vai desfilei essa água Gente, meu céu Não precisa ir lá, pega aqui Mas essa água deve estar toda ocupada Nossa, eu também que você sentou de cavalo Nossa, eu tenho água da torneira, né? É, porque você tem que ter de cavalo Não, pega outra Não, pega outra Não, pega outra Porque você merece, né? Não, não Você merece Não, nego, tá mó Eu não tô, né Pra mim tá perfeita essa água Ué, mano, você tá tomando água de torneira Tá mó quente E o tá? Desencarado Tem água de torneira Tem que água de torneira Ele gosta Ué, tá quente Não tá Não tem água de torneira Não tá Não tem água de torneira Tá gelado Ah, não tô vendo Ô, vem Vamos ver Tipo Vai ver que vem se tá gelado Não, não Você já vai ganhar Amor Vai jogar Eu perdi tudo Ô, maridinha Amor da minha vida Perdeu tudo Traz na água Perdeu tudo Realmente Eu perdi tudo Não, não Nada Cabeça de guidão Fica vendo Ela começando a me irritar Então você não precisa descontar em mim Amor da minha vida Cadê a água? Que amor É só o amor Ó Não, tipo assim Amor porque tipo Eu tenho um amor enorme Não Tá, não tá morrendo Tá, não tá morrendo Não A mulher sem defesa Se ela não fala isso Não, mas tá morrendo Não Não É orno Porque o irmão É foda Mano, essa daqui só pra ver o bebido Tá, tipo Suado Você tá tirando Tá, tá morrendo Só tô trancando Ah, você tá zoando Não Não Mas por que isso? Ai Ratinho do caralho Agora não posso mais ter amizade Com a minha Toca, velho Tá louco Amizade florida, né? Amizade florida Eu pego sem ver com ele Ai, caramba Não, só eu então Não, só você então Ah, que eu gostei Tipo Ué Vocês não estavam mais tipo tão próximo assim Ué, por lá na tua cor Vai fazer o que? Não, aí ó Deixa aí ó Ó, perguntei o tempo E ó Vai desenrolado É assim Nesse tempo Tá um irmão Nesse quarto mesmo O seu irmão fez só isso daqui Ó, Lucia Passou a rasteira Bem feito Vai ser Só daqui, velho Vai fazer minha Rapaz, eu tô aqui De bom assim Ah, e você vai proteger Boa Não, não, não Não, é o Vini Você vai proteger Tá de boa Não, tô de boa De boa Não, não, nada Vai, Vini Bebe ele no pau, Vini Fudeu Tá bom Eu vou deixar com ele Eu tô indo Vai lá, Lê Junto com ele Esse daqui ou nesse? Aqui Ah Vai lá, Junto com ele Desculpa Tenho respeito Seu irmão Você tá louca, rapaz Oxi Vaza daí, tio Ué, mas Não é assim, mano Não Ué, calma Pelo amor de Deus Não é assim, mano Não é assim, mano É ela que vem sentar aqui do meu lado Mano, eu não tô entendendo Você sabe que eu tô aqui Você é pra tudo, filho Amor, amor Se toca, rapaz Sim Ué, você que tá aí moscando Vai chegar um pro outro Enquanto você fica aí Meu filho, tem gente que não faz tempo igual você não É? Gente Ah, super E você tá falando assim com ele? Tô, óbvio Acho que tá achando o quê? Tô achando completamente errado Não tô nem aí, problema não Ô, Vini, vem aqui Deixa eu conversar com você Deixa eu explicar o que tá acontecendo Ô, Vini Explica pra mim Vai que agora eu tô te chamando Dizendo, vai Ó, Viu Por isso que eu não tô Ai, ele viu Amor Amor Ô, amor Mano, que isso, pô Você sabe que, ó Meu cunhadinho, pô Parceiro, meu irmão Tu irmão, meu irmão Ai, cara Você acha que o seu irmão Ia fazer uma coisa dessa com você O sangue aqui já ferveu, né Mano, bom que o meu irmão Posso pancar, tipo assim Vai chegar em casa do zóio roxo Eu falo pra minha mãe E, ah Falar isso aí pra mãe Ela ia macetar aí Aí vem, ó Era só uma brincadeira Era só uma brincadeira Depois eu brinco Você... Depois eu... Você fica puta? É Não, mas assim Eu posso quebrava Você é folgadinha Você põe a pilha também, né Tô brincando, né Desculpa Não, relaxa Não, desculpa Você viu que eu sempre... Eu te apoiei, né Você viu que eu te apoiei, né Você sabe que a vingança é um prato que você come frio Ai, que horror Que coisa feia Você sabe que eu gosto, né Ai, relaxa Se eu tenho uma pra você Você nem sabe Ah, não Eu não gosto das cobertas Eu não gosto das cobertas Mano, eu não gosto das cobertas Mano, eu não gosto das cobertas Mas é isso, gente Vou deixar o vídeo por aqui Consegui fazer Enchimado, meu filho Não Fiquei em cima da... Ah, você tá bem Duvido que ela ficou Mas enfim, gente É isso Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Porque esse filme eu me convide com o irmão dele E eu fiquei, tipo, sem reação total Porque ele estava se batendo lá Eu falei, mano Fudeu Ferrou tudo Pensei que Mariotinho ia cair dentro dessa piscina Mas enfim Mariotinho Irmão do Vinho Eu considero ele um irmão pra mim, né Porque eu considero ele muito meu cunhadinho Então é isso, gente Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o like É isso Valeu Falou Fui